Meu coração te procura Mais do que o seu barriga vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí, que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí, qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu Por ela enfrenta o sol ou frio E acabou com um barril Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu Por ela enfrenta o sol ou frio E acabou com um barril Meu coração te procura Mais do que o seu barriga vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí, que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí, qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu Por ela enfrenta o sol ou frio E acabou com um barril E acabou com um barril Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu Por ela enfrenta o sol ou frio E acabou com um barril Meu coração te procura Mais do que o seu barriga vai atrás do seu Obrigado